O Yalakompas nem acabou, mas os rumores de quem será o novo jogador da Fúria já começaram, e a bola da vez é o Skulls, de acordo com o rumor que surgiu lá na HLTV, e eu vou passar os detalhes disso tudinho e tudinho pra vocês no vídeo de hoje, e eu também vou aproveitar pra comentar sobre o próprio Yalakompas, que acabou hoje sua fase de grupos e o Fúria está nos playoffs do campeonato, não só isso, já foi direto pra semifinal, porque passou em primeiro do grupo. Indo contra o que muitos acreditavam que ia acontecer, a Fúria conseguiu ir muito bem no campeonato, então hoje eu vou deixar vocês aí atualizados da situação atual aí da Fúria, beleza meus amigos? Então vamos lá, sem enrolação, porque eu tenho bastante coisa pra comentar. O canal tem o apoio do R.U. Skins, o melhor site de abertura de caixas do mundo, com mecânicas exclusivas aí pra você dar aquela profitada. Após logar no site com a sua Steam, vem aqui no código promocional e digita aí GUS pra tá ganhando 10% de bônus no seu depósito, e também vai ganhar um dolinho pra já começar a brincar no site, na faixa. E além de diversas caixas pra aprofitar, você também pode dar upgrade nas suas skins, ou ainda brincar no Defuse da C4, que é o melhor modo do site pra mim. E de quebra você pode abrir uma caixinha grátis todo dia aqui no site, só vem aqui no Daily Free e ser feliz. Então vem aproveitar o R.U., o link tá na descrição juntamente do meu cupom. E já vamos começar com o rumor aí do Skins entrando lá na Fúria, né? Como que isso surgiu? Acontece que na última edição do HLTV Confirmed, né? Que é basicamente ali o podcast da HLTV que rola semanalmente, o Sponji, que é um dos analistas aí, já bem famoso, tá sempre presente lá nos campeonatos, principalmente da ESL, fez um comentário dizendo que ele ouviu um rumor nível Overdrive. Ele utilizou esse termo se referindo ao Insider Overdrive, que sempre tá vazando as coisas que vai acontecer nos bastidores lá no Twitter, né? Já comentei sobre ele várias vezes aqui no canal. É um dos Insiders mais famosos na comunidade, já acertou muita coisa. E muito provavelmente o Sponji utilizou o termo nível Overdrive de rumor, porque provavelmente é um rumor já meio forte nos bastidores e tudo mais, né? A princípio o Sponji nem ia comentar qual era esse rumor, né? O primeiro comentário que ele fez foi falando Tenho um boato nível Overdrive. E nisso o Striker, que é outro participante bem recorrente lá do HLTV Confirmed, pediu pra ele dar mais detalhes sobre esse tal rumor, né? E ele falou que ouviu que a Fúria está tentando pegar o Skulls. Puro, simplesmente, curto, direto. Ele não deu mais nenhum detalhe, só jogou a informação aí na rede pra galera começar a teorizar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos teorizar sobre essa possibilidade aí acontecer. A primeira coisa aqui, a primeira reflexão que eu quero trazer é o Skulls é um nome interessante pra entrar na Fúria, pra substituir o Kai? Sim, eu acredito que é uma boa opção. Eu nunca levantei o Skulls como um possível nome pra Fúria, porque ele acabou de entrar na Liquid, né? Tem ali seis meses, mais ou menos, de que ele tá lá. E foi uma contratação extremamente cara pra Liquid, né? De acordo com informações, eles tiveram que desembolsar 600 mil dólares pra trazer aí o Skulls da PEN. E, consequentemente, por conta disso, a multa recesória dele não deve ser nada barata. Então, assim, eu achava que a Fúria não ia estar interessada em pagar uma multa desse calibre ali pelo jogador como o Skulls, que, embora seja, assim, um jogador extremamente interessante, faz um trabalho de suporte legal ali, jogava extremamente bem na PEN, a gente sabe, ele era uma das maiores promessas aí quando a Liquid comprou. Na própria Liquid, as coisas nunca se encaixaram tão bem, né? Como eu até comentei em vídeos recentes, eu tenho uma sensação de que ele tem um pouco de medo, assim, sabe? Ele tem ali um pouco de receio, ele quer se provar, mas eu acho que ele não tá se sentindo 100% confortável pra isso ainda. Quem sabe, na Fúria, um time 100% brasileiro voltar a falar português pode ajudá-lo aí a voltar a crescer seu nível de jogo. Então, se a gente colocar que a Fúria está disposta a pagar a multa recesória dele, isso pode vir a acontecer em um futuro próximo. E, dados os nomes que a Fúria tem disponível no mercado pra trazer nesse momento, eu acredito que o Skulls é um dos melhores nomes, sim. Embora eu ache que a multa recesória dele esteja um tanto quanto alta, né? Outros jogadores começam a se tornar mais interessantes pra Fúria contratar, como, por exemplo, o Insane, que, acredito eu, tem uma multa recesória, pelo menos ali, bem mais barata daquilo do Skulls, e tem uma skill muito maior. Mas, a gente bem sabe que apenas a skill de um jogador não é o suficiente ali pra gente ter como parâmetro pra uma org contratá-lo. Então, pode ser que, para o que a Fúria precisa, o Skulls se encaixe mais, não é mesmo? De qualquer forma, é uma situação bem interessante, que eu quero saber o que vocês acham aí nos comentários. Vocês acham aí que o Skulls seria, sim, a melhor opção aí pra Fúria no momento, ou não? Quero saber aí, vamos criar aquela discussão bacana. Mas, agora, vamos falar de Yala Compas, né? Torneio que a Fúria ainda está jogando, não foi eliminada. Como muita gente achou que seria no vídeo que eu postei, no vídeo de terça, eu achei até bizarro a quantidade de gente que estava realmente descrente que a Fúria iria conseguir ir longe nesse camp, né? E, curiosamente, o que eu falei se concretizou, cara. A Fúria pôde, sim, se aproveitar bastante ali do fator MD1 e ela conseguiu ter bons resultados. Da 5 MD1 que jogou, perdeu apenas uma, que foi logo a dar estreia contra a Big, e foi um balde de água fria, né? Começar o camp ali tomando um cacete de 13x3 já é uma parada que deixa muita gente triste, não é mesmo? Felizmente, as coisas melhoraram logo no primeiro dia mesmo, porque a Fúria jogou lá contra a Betboon e meteu um 13x1, já pra ficar mais tranquila. Terminou o primeiro dia ali no 1x1, né? E veio pra hoje, dia 6, jogando ali, primeiramente, contra a Eternal Fire, levando por 13x7, o que é muito bom. Depois, venceu a Fnatic aí por um 13x11, bem bacana esse jogo lá na Dust 2. E, com essa vitória contra a Fnatic, era praticamente certo que eles iriam, sim, já conseguir uma vaguinha nos playoffs, né? Mas foram jogar o último mapa contra a Complexity e eles conseguiram vencer também, depois de uma primeira metade muito legal de TR ali, fechando por 13x9 na Inferno, e assim, conseguindo passar em primeiro do Grupo B. E, assim, pegar logo a vaga na semifinal do campeonato, cara. Gostei bastante de ver a performance individual no Kai, nesses jogos de hoje, principalmente ali. Eu até fiz uma brincadeira, acho que falando que ele não tá afim de perder o emprego, tá mostrando um serviço lá no Twitter. Brincadeiras à parte, ele realmente jogou muito bem. Cacerato está voltando a brilhar muito, foi o MVP aí da Fúria no dia de hoje, jogou muito, muito bem também. Então, assim, a Fúria, no geral, nas MD1, teve um bom progresso, né? E os outros dois times que passaram com a Fúria aí nesse Grupo B foram a Bat Boom e a Fnatic, cara. Bat Boom, inclusive, que passou com quatro vitórias e uma derrota também. A única derrota que eles sofreram foi pra própria Fúria, né? Que foi aquele 13x1. Muito interessante de ver também a Bat Boom ali, né? Começando a melhorar. Eu até falei sobre isso também no vídeo de terça. E me deixa muito feliz de ver a Fnatic passando. Foi três vitórias e duas derrotas no aperto ali, mas passou, que é o mais importante, né? Já no Grupo A, o time que passou em primeiro foi logo a Demongos, cara. Mazinho. O nosso querido Mazinho, bebê fumante ali, dominante. Perdeu apenas pra Astralis aqui no grupo, né? Pra Astralis que, inclusive, passou em terceiro aqui, com três vitórias e duas derrotas. E, surpreendentemente, a Nip foi aí o terceiro time que passou nesse Grupo A, cara. Passou em segundo, na verdade, né? Também com quatro vitórias e uma derrota ali, um resultado que eu não tava esperando pra Nip de verdade, né? A Nip tem se tornado um time meio esquecido no churrasco nos últimos campeonatos que vem participando aí. Então, bacana também de ver aí essa recuperação deles. Dito tudo isso, agora nós temos desenhado aí os playoffs do campeonato. E a Fúria, como passou em primeiro no seu grupo, joga apenas na semifinal no sábado. Amanhã, na sexta-feira, teremos jogos aí de quartas de final. E começa a partir das 10 horas da manhã, nós teremos Batboom contra Astralis aqui, aonde eu acredito que Astralis vença sem nenhuma preocupação. E, a 1 hora da tarde, teremos Nip contra Fnatic, aonde eu torcerei muito pra Fnatic conseguir a vitória. A Fúria, como eu falei, joga apenas no sábado. A 1 hora da tarde, contra o vencedor de Nip contra Fnatic. Enquanto a Demongons vai pegar o vencedor de Batboom contra Astralis mais cedo no sábado, às 10 horas da manhã. Analisando a grade, dá pra falar que a Fúria pegou sim, né? A grade mais fácil, por assim dizer. Embora aqui eu acredite que não há mais adversário fácil. E já que eu falei que o que eu esperava deles eram umas quartas de final e eles conseguiram passar direto pra semifinal, pô, eu gostaria de ver eles na grande final, né? Olhando essa grade aqui, dá um gostinho de grande final contra Astralis, não dá? Seria uma grande final bem da hora de se acompanhar, com certeza, né? A Fúria ser a grande campeã do campeonato, aí eu já acho que vai ser uma tarefa um pouco mais complicada, devo admitir. Mas eu acredito que o fato deles conseguirem chegar até aqui, não terem tomado o sarrafo de todo mundo em fase de grupos, ter feito jogos sólidos contra os times que jogou contra, também são pontos ali importantes a se considerar. Então, no pesar dos ovos, pra mim, a Fúria, né? A campanha apresentada aqui nesse campeonato até agora, pra mim já tá de excelente tamanho. Já tá bom pra muita gente aí que tava descrente nos comentários de terça também, acredito eu, né? Então, o que nos resta pra nós agora realmente é continuar torcendo aqui e espero que eles consigam chegar nessa grande final, né? A partir de agora, o que vier é lucro pra mim, sendo bem sincero, cara. E eu também quero saber o que vocês acharam aí. Surpreendeu aí vocês que não acreditaram que eles iriam conseguir passar pros playoffs do campeonato? Vamos trocar aquela ideia aí embaixo, rapaziada. E no mais, é isso aqui para o vídeo de hoje então, meus amigos. Trouxe aí as primeiras informações ali dos rumores de trocas na Fúria. Muito bacana também tá assistindo ver esse Yala Compass. Bora então continuar acompanhando. E se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar aquele likezão pra mim aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos, que é o mais importante, rapaziada. O compartilhamento ajuda muito aí no crescimento do canal. Muito, muito obrigado ao apoio de todos vocês, rapaziada. A gente tá se vendo num próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e fui!